Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade, você está no canal RTF e hoje com participação especial do Glyco Negro França campeão da última edição do The Ultimate Fight Brasil e atualmente atleta do UFC um especialista em grappling e posso dizer hoje que um especialista em mata-leão o assunto do nosso vídeo de hoje como aplicar devidamente o mata-leão você vai ver inúmeros vídeos no YouTube mas você pode dar um pouquinho mais de crédito para esse vídeo porque a gente está falando com o Glyco, atleta do UFC que finalizou 4 de suas lutas no UFC no The Ultimate Fighter para o mata-leão a entrada da casa, primeira luta na casa, semifinal e a final, todas as lutas do The Ultimate Fighter para o mata-leão realmente um especialista em grappling com excelente finalização no mata-leão galera, ele vai explicar para nós aqui eu vou aplicando nele e ele vai falando para nós passo a passo Glyco, é um prazer te ter aqui mais uma vez mais uma vez participando aqui com nós na RTF vai estar rolando também um desafio de canelada e um spy handbox com o Glyco campeão do The Ultimate Fight Brasil galera, confere aí então galera, estou começando aqui das costas do Glyco ele vai explicar para nós como a execução, ele está me ensinando aqui como fazer o mata-leão e você vai estar aprendendo junto comigo aqui então vamos lá, a gente vai fazer a técnica existem várias maneiras de fazer a técnica correta no mata-leão a gente vai demonstrar uma delas que é o mata-leão que é oriundo da luta liga esportiva vamos lá então agora o Trindade vai entrar com esse braço aqui o braço direito dele e essa mão vai sair do outro lado lá e ela precisa estar muito bem encaixada quando mais encaixada estiver aqui melhor vai ser o golpe essa mão esquerda dele, ele vai entrar no bíceps dele e vai fechar lá atrás da minha nuca muita gente usa a mão espalmada para a minha nuca mas o ideal para ser mais difícil para atirar do golpe é girar e colocar as costas da mão na minha nuca aí agora ele vai fazer o movimento de construção e vai me finalizar é realmente aí um golpe bem encaixado executado da maneira correta é digamos que quase impossível de você escapar nós vimos um vídeo ali, Glyco uma alternativa que um... não sei, acho que um professor, alguma coisa, né um instrutor passa uma técnica a gente assistiu, né até comentamos anteriormente o que você acha daquela técnica? quer tentar executar daí? você não vai ter acesso a minha carótida angular aqui os pontos de extrema dor como ele expressou no vídeo dele vamos tentar dar uma olhada aqui? vamos, vamos escutar até porque grande parte do movimento do batalhão não é feita pelos braços os braços são um lock que fecha aqui quem faz a constrição é meu trapézio em costas e quando eu faço isso eu contraio e acabo escondendo meu pescoço, meu queixo ele vai tentar aqui, vou dar um pouquinho de pressão não vou tentar esganar ele aqui e fechar mas vamos ver o que vai ser isso aí? não, não tem como completamente possível, né a não ser que eu ficasse dessa forma vamos ver é, mas essa é a forma... não é a forma correta de execução do gol você acha que eu sairia? tenta botar força, bota força aí é, mas... se eu colocasse força aqui você colocaria aqui... eu não aperto também, né? arrocha também aqui então acho que descartamos essa alternativa, né? com certeza golpe após encaixado coração e pulmão, né? é, com certeza existem algumas defesas pra você tentar antes de encaixar o golpe mas depois que o matalhão é encaixado é bem difícil de sair muitas vezes a gente vê em lutas de MMA e tal as pessoas tentam buscar o... o fecha, por favor, treinei as pessoas tentam buscar essa mão que talvez seja o primeiro passo pra defesa mas com certeza se você pegar um grappling bom grappler bom e ele estiver nessa posição é realmente o matalhão é muito difícil de sair porque... antes de você começar a tentar defender você tem que tirar o ângulo dele tentar buscar a mão mas realmente quando o golpe está encaixado é muito difícil de sair até no vídeo que a gente está comentando a galera comentou nos nossos comentários nos nossos vídeos sobre essa pulga por isso a gente está falando sobre ela uma das duas demonstrações ele mostra com o matalhão em pé sendo que essa situação aqui de matalhão não existe eu não tenho um golpe encaixado aqui ele pode tranquilamente fugir pra minhas costas me quegar daqui está fácil está melhor o negócio pra ele a não ser que eu faça uma gravada de caminhoneiro aqui entende? isso aqui não é matalhão agora se eu conseguir botar os ganchos teria que ir antes ainda de fazer garantir essa posição eu estou aqui com o cinto de segurança aqui junto com ele eu pularia e tentaria fazer isso aqui firme com ele daqui eu vou progredir com o matalhão aqui existe o golpe aqui a gente não tem o golpe então galera mais uma vez aqui o detalhe do matalhão o Glyp está executando aqui partindo do princípio que ele já garantiu minhas costas o primeiro passo antes dele encaixar o matalhão é ele garantir a pegada das costas então o Glyp está lá cinto de segurança aqui ele garantiu as costas aqui em diante ele vai progredir com o matalhão e as palavras do especialista Glyp Franci vai lá então a gente está aí nas costas do oponente a gente tenta garantir os ganchos lá pode fechar o triângulo se quiser também o ideal é não cruzar as pernas aqui que tem uma chave de pé ali mas aqui a gente parte desse princípio a gente está no cinto de segurança o Trindade tentou defender lá eu vou com essa mão aqui tem várias maneiras uma maneira bacana na luta livre ele está aqui ele fecha aqui aí eu baixo essa mão dele aqui troco pra esse lado e busco essa mão aqui aí eu tento deixar ele com uma mão só pra defender manter o meu cinto de segurança eu tenho que desvencilhar essa mão a partir do momento que eu desvencilhar essa mão aqui eu já venho aqui às vezes pode acontecer dele escapar alguma coisa assim mas depois que eu garanti essa mão aqui eu já venho e já fecho o mais justo possível aqui depois que eu fechei aqui e eu coloco essa mão dessa maneira aqui a palma da minha mão é virada pra mim aqui vai ficar o golpe muito mais encaixado fica muito mais difícil na hora da luta o oponente buscar essa mão muitas vezes a mão está assim ele consegue tirar aí já vai aliviar um pouco o matalhão mas a partir do momento que eu arroche vira essa mão aqui fica bem difícil dele tirar aí nesse meio tempo aqui eu já consigo finalizar ele aqui vamos dar uma olhadinha com o golpe encaixado eu vou tentar sair de qualquer maneira vamos tirar o golpe bem encaixado eu vou tentar sair vamos ver quanto tempo cromometrado aí pela câmera eu vou aguentar cachorro lá um, dois, valendo vamos fazer apagando? vamos fazer apagando? tu sabe cara galera, assista a próxima edição apagando com o matalhão com o Glyco França e eu vou contar como é que foi a experiência galera, mais uma vez Glyco, obrigado pela participação aí junto com nós do canal RTF meu colega de treino Glyco França na Astrapite possivelmente vai aparecer outras vezes aqui outros atletas do UFC vão estar participando aqui com nós continuem mandando suas perguntas pra quem quiser seguir o Glyco pode seguir no arroba arroba Glyco Negro em todas as redes sociais aí Glyco Negro isso aí, pode conferir lá galera, muito obrigado por hoje é só e até a próxima